Fala meus amigos, Rota Imobiliária está no ar, produção, solta a vinheta, vai! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rota Imobiliária pela TV Cidade Verde. Hoje estamos no Aldebaranville, meus amigos, que lugar lindo, hein? Eu sou suspeito para falar porque esse condomínio aqui me encanta muito. Gosto muito do condomínio porque é um condomínio que tem muito verde, bastante áreas comuns aqui no condomínio, mas calma, já já eu explico melhor para vocês, mesmo porque o programa de hoje abre uma nova série para vocês, a série Condomínios de Casa em Teresina. Vamos fazer materiais nos principais condomínios da cidade e vamos começar aqui por esse Aldebaranville. E olha, as duas casas que eu separei para vocês, meus amigos, são absurdas. Sério mesmo, duas casas lindas e eu tenho certeza absoluta que vai chamar muita atenção. Mas olha, se você chegou aqui agora e não sabe o que está acontecendo, a gente já mostrou casas no Alphaville, casas de rua, apartamentos, vários materiais legais. Então vale a pena você ir lá nas nossas redes sociais e conferir tudo o que já rolou por aqui, tá bom? Agora vamos para o nosso quadro ZN Responde. Gostei desse quadro ZN Responde, ó, aqui é tudo assim real, tá? Celular na mão, vamos lá. Bom, de onde a gente vem tirando essas perguntas, tá? Das nossas publicações, Instagram, canal do YouTube, então podem perguntar que a gente está lendo todas as nossas redes de comunicação, tá bom? Primeira pergunta, Zé Neto, vale a pena comprar imóveis no litoral? Não será melhor só alugar por um período? Olha, preciso entender a sua necessidade. Você precisa de um imóvel na praia? Você vai no litoral com frequência? Você usa muito? A sua família vai muito junto com você? Então é mais uma questão pessoal, eu não consigo te dizer se é melhor comprar ou melhor alugar. Eu preciso te entender melhor para de repente aí sugerir o que seria ideal para você. Segunda, Zé, estou comprando um imóvel em um condomínio e estou com receio de não me adaptar. Legal isso, porque a gente está vivenciando muito isso, meus amigos. Muitos clientes foram para os condomínios e agora estão voltando pela questão do dia a dia, né? Os condomínios ficam em regiões de extensão, de expansão da cidade e a rotina é um pouco, realmente um pouco puxada. Trânsito, colégio, menino no colégio, menino no inglês. Então pensa direitinho para não tomar nenhuma decisão precipitada, tá bom? Vou falar de novo, vem falar comigo para eu te entender melhor. E aí de repente eu posso dar a minha opinião. Olá, gostaria de saber por que os imóveis perdem tanto o valor. Tem uma casa no Planalto Uruguai, ela sempre foi bem avaliada, mas agora o preço de venda está muito abaixo do que era antes. Olha, não é que perde valor, é que o mercado é cíclico, ele vai mudando. Antigamente as casas boas do mercado eram as casas de rua. E aí esse público começou a migrar para os condomínios, começou a migrar para os apartamentos e por questões de segurança, custo, manutenção e por questão também de padrão de consumo, o que é isso, um padrão de consumo? Hoje, aquelas casas grandes demais, aquelas casas de 500, 600 metros quadrados, elas não fazem mais sentido hoje para o público, porque o público viaja bastante, quer algo mais cômodo, mais prático. Então esse produto realmente no mercado, ele não anda sendo muito procurado. E aí a lei da oferta e da demanda, a gente está tendo realmente algumas dificuldades para a venda, mas não é que perdeu o valor. Isso, como eu falei na resposta anterior, isso vai mudando e a gente já está percebendo essa mudança. As pessoas estão voltando para a cidade e as casas de rua, elas têm o quê? Localização. Quem sabe logo, logo a gente não ache um cliente ideal para o seu imóvel. Bom, é isso, adorei as perguntas de hoje. Agora vamos falar de onde a gente está, né? Estão escutando os passarinhos? Aqui é contato com a natureza, meus amigos. Estamos no Aldebaran Ville e esse condomínio é o condomínio que possui mais áreas comum e mais áreas verdes, né? E mais áreas de lazer. Então aqui a gente está no clube principal, aqui é um lago, muito bacana esse lago. Tem até uns peixinhos ali, meus amigos. Você pode até pescar cinco peixes, sabia disso? Você pode pescar e lá no lago, naquela estrutura, tem freezer que você pode reservar, pode chamar seus amigos para ir lá. Ou seja, é uma experiência bem diferente que só o Aldebaran tem. Aqui a gente tem uma pista de culpa que arrodeia por toda essa área. E aqui, meus amigos, tem cada casa, cada mansão tem até heliporto. Você sabia disso? Você tem helicóptero? Não sabe onde botar, não? Aqui dá para botar. Então esse é o condomínio ideal para você, tá? Temos aqui também uma tipologia muito legal de lotes. Lotes grandes, lotes de 1.200 metros quadrados, lotes de 400 metros quadrados. Então aqui a gente tem uma variedade maior de lotes. A faixa de preço de mercado está entre 500 a 800 mil reais. Depende, claro, do lote e da metragem. Bom, e junto com essa área que eu falei um pouquinho para vocês, aqui no meu fundo, Júnior, vira para cá. A gente tem piscinas, tá? Piscinas adultos, piscinas infantil. E temos também um salão de festa muito legal e muito agradável. Imagina você fazer uma festa nesse ambiente aqui, aberto. Então, Júniorzão, capricha nas imagens aí do pessoal de casa só dessa área aqui. Júniorzão, capricha nas imagens aí do pessoal. Júniorzão, capricha nas imagens aí do pessoal. Esse é um condomínio mais privativo. São apenas 489 lotes e uma taxa de ocupação de 80%, meus amigos. Estamos no final da Presidente Kennedy, uma região muito tranquila. Mas olha, eu sei que vocês gostam de ver é casa, né? Então separamos uma casa para você, fantástica. Uma casa triplex. E depois desse imóvel, você vai entender o perfil de casa que a gente encontra aqui nesse condomínio. Produção, solta aí, vai! Bom pessoal, antes de eu levar vocês para dentro da casa, deixa eu explicar um pouquinho mais aqui sobre essa fachada, né? Como eu falei para vocês, o projeto é contemporâneo, a construção é toda estrutura metálica. Então, essa escada é uma escada escultural que dá um destaque muito bacana na composição desse projeto. A casa pode-se dizer que é um triplex. Estamos aqui no pavimento terra ou subsolo da casa. Aqui a gente tem as garagens, tem a escada de acesso lá para o primeiro pavimento. Aqui embaixo o proprietário fez também uma reserva de água, né? Tem umas cisternas de aproximadamente mais de 5 mil litros. Então tem água aberta aqui. Eu duvido se você vai precisar de água aqui nessa casa, tá bom? Estamos encravados num terreno de 684 metros quadrados, aproximadamente 400 metros de área construída. Agora sim, vem dar um tour comigo nessa casa. Sejam muito bem-vindos à sua futura casa. Já estou profetizando que o futuro proprietário já está assistindo a esse vídeo. Bom, como eu falei para vocês, uma casa de aproximadamente 400 metros quadrados de área construída. E olha só, estamos aqui no primeiro pavimento. Joane, fica aí, vamos dar amplitude para o pessoal. Aqui é a sala de estar. E que sala, né, meus amigos? Esse pé direito aqui é um espetáculo. Olha a amplitude, olha o destaque que ele dá aqui nesse ambiente. Aqui a gente tem um outro elemento também que dá bastante destaque nessa sala aqui. Essa escada aqui com detalhes de aço, né? Essa estrutura metálica. Então dá um charme bem legal aqui para esse ambiente. Bom, lembrando que essa casa, ela é uma triplex, mas olha, a gente tem preparação aqui para elevador. Tem um fosso de elevador. Por enquanto não tem o elevador, mas a gente tem aqui o espaço para você colocar o elevador. E essa sala é uma sala de dois ambientes. Então a gente tem mais uma outra sala de estar e salas integradas, né? Que aí você consegue trabalhar a composição e a harmonia de todos esses ambientes. Bom, vamos desbravando aqui a casa. E aí eu já quero chamar a atenção para vocês, meus amigos, que aqui todos os itens, tudo que foi usado é de altíssimo padrão, tá? Vou começar explicando a marcenaria. É toda da renomada marca É Viva. Olha só que painel de madeira fantástico a gente tem aqui. Bom, vocês lembram que eu falei do elevador? Aqui já é a porta, né, do fosso do elevador. Que ela vai lá da garagem até o pavimento, o segundo pavimento. E aqui temos a segunda suíte nesse pavimento. Lembrando que a casa pode ter até cinco suítes. Essa suíte, ela está adaptada tanto para um quarto como para um escritório. Continuando a parte íntima da planta, estamos aqui no piso superior. E aqui temos três espaçosas e confortáveis suítes. Reparem todos os detalhes, meus amigos. Acabamentos de altíssimo padrão, como as bancadas, marcenaria, tudo impecável. Mas é claro que eu tinha que parar um pouquinho na suíte master e apresentar para vocês, né? Que baita quarto, que belo quarto. Uma cama super king. E olha o espaço ainda que a gente tem aqui de circulação nesse quarto. Armários da Reviva. Eu vou falar isso mais vezes aqui, porque é importante frisar, tá? Todos os detalhes para vocês. Temos aqui um closet espetacular. Tudo muito caprichado. Vou falar até minimalista. Tudo muito organizado. Projeto de iluminação também dessa casa. É um projeto bem diferenciado. Mas olha, tem um outro diferencial ali. Não é nem banheiro não, tá? Eu vou chamar de sala de banho. Junhizão, por favor, mostre para o pessoal de casa. E aqui, meus amigos, estamos já na cozinha da casa. E olha que cozinha espaçosa. Fala a verdade, hein? Hein, Junho? Gostou da cozinha aí? Tá bacana? Uma cozinha muito espaçosa. Vou falar de novo da marcenaria, do projeto de iluminação. Olha essa cristaleira aqui, Junho. Mostra para o pessoal de casa essa cristaleira. Tudo de altíssimo padrão. As esquadrias, todas aquelas esquadrias gold, né? Que é tipo um tom de champanhe. Que são esquadrias mais refinadas. A cozinha é toda em ilha, com as bancadas de Perla Santana. Bancadas lindíssimas. Então, toda a parte aqui da torre quente, olha só. Tudo muito organizado. Tudo de muito bom gosto. Tudo à altura, né, desse projeto. Fala a verdade. A gente já está numa super área gourmet. Que área gourmet espetacular. Junho, vai lá para o final. Vamos dar amplitude, que às vezes eu fico vendo os vídeos, as pessoas não entendem bem o tamanho do espaço. Olha o espaço aqui dessa área. Imagina, meus amigos, vocês recebendo seus amigos, familiares, né? Nessa casa, nesse espaço. Realmente uma área bastante espaçosa. Toda climatizada. Vou falar de novo. Um projeto de iluminação fantástico. Quer ver os detalhes? Vem cá, Junho. Mostra esse detalhe. Olha essa comunicação que a gente tem aqui com a área externa. Olha como esse projeto foi pensado realmente em todos os detalhes. E agora, meus amigos, o plus desse projeto. Se é que eu posso falar isso, né? Porque a casa toda, ela é muito diferenciada. A casa toda tem itens diferenciados. Mas um projeto desse merece uma área de lazer à altura, né? Fala a verdade. Então, aqui temos, meus amigos. Vejam como foi inteligente o arquiteto aproveitando todos os desníveis do terreno e aqui preparando uma área de lazer, uma área de contemplação realmente diferenciada. A posição desse lote já é estratégica porque no fundo não temos vizinho. Então, aqui é uma área 100% preservada, uma área 100% privativa, vamos falar assim. Bom, temos uma piscina bem espaçosa, com borda infinita, ainda uma área ali embaixo para você colocar mais mesas, cadeiras. E aqui a gente ainda tem uma jacuzzi. Uma jacuzzi, meus amigos. Já vou falar que a jacuzzi é presente de venda do corretor, tá? Brincadeiras à parte, eu acho que essa área aqui merece um clipe só para ela, hein? Produção, solta aí, vai. Que casa, hein, meus amigos? Olha, eu nem vou comentar sobre essa casa porque não temos tempo aqui para isso. Paramos estrategicamente aqui nessa segunda área de lazer. Na verdade, aqui é a área de clubes, né? O setor do clube, né? Esportes. Vamos explicar melhor assim para vocês. Aqui no meu fundo temos piscinas com raias, piscinas infantil também. Temos uma academia que, inclusive, está sendo toda reformada e modernizada. Vai ficar uma baita academia, tá, meus amigos? Peço desculpa não poder mostrar isso para vocês. Mas é porque a gente não pode também invadir aqui a privacidade dos moradores desse condomínio, tá? E desde já agradeço aqui já ao Aldebaran por ter permitido a gente levar isso para vocês em casa. E aqui temos esse baita jardim. Eu vou chamar de jardim essa grande área verde que você, dia de domingo aqui, é muito legal porque tem vários food trucks e aqui fica a criançada brincando, confraternizando. Então aqui o pessoal para, faz piquenique. Então aqui é uma área realmente muito bacana. Fora o parquinho que a gente tem, fora também a gente tem agora comércios, mini comércios aqui, para dar suporte no dia a dia, né, para os moradores do condomínio. Outro ponto para chamar a atenção é que do meu lado esquerdo é a fase 1 do condomínio, onde os lotes são maiores. E aqui é a fase 2 do condomínio, os lotes são um pouco menores, mas tem também ali uma outra área de lazer que é um baita lago. Mas calma, vou levar vocês lá agora. Antes, tem uma casa, meus amigos, que eu vou mostrar para vocês que é a casa que fez mais sucesso no meu Instagram. Inclusive, ela lembra a casa de um grande cantor famoso no Brasil, mas vamos ver se vocês descobrem sozinho quem é esse cantor. Produção, soltem a casa aí. Estamos no Aldebaran Vila e viemos apresentar essa casa fantástica de 625 metros quadrados. Brincadeiras à parte, estamos aqui com essa preciosidade no mercado de Teresina à venda. Parece com a casa do Gustavo Lima, não parece não? Uma casa com um projeto neoclássico, uma casa que mistura o clássico com o contemporâneo. Essas peles de vidro, essas palmeiras imperiais, uma casa belíssima e um projeto raro de se encontrar aqui em Teresina. Bom, chega de enrolação, né, que eu sei que vocês querem conhecer essa casa. Renan, tá preparado? Hoje você vai caminhar, hein? Sejam muito bem-vindos a essa casa esplêndida, meus amigos. É isso mesmo, uma casa realmente diferente de tudo que a gente tem no mercado de Teresina. Vou falar de novo, são 625 metros quadrados de área construída. E já na entrada a gente é recebido por esse lustre que impacta, né, que destaca bastante a composição desse ambiente. É um lustre realmente bem diferenciado. Uma sala de estar gigantesca. Reparem na quantidade de jogos de sofá que a gente tem aqui. Então, uma sala e uma casa para quem gosta de receber. Um outro elemento que chama bastante atenção na sala, a escada. Uma escada no estilo clássico, por causa do gradeado, dá um requite, um destaque especial também nesse projeto. As salas elas são integradas, mas a gente vai já lá, tá bom? Porque aqui na parte de baixo a gente ainda tem um escritório bem espaçoso, que pode ser até inclusive mais um quarto. Mas eu acho que não haverá necessidade. Do meu lado esquerdo, a gente ainda tem uma suíte completinha aqui embaixo, toda mobiliada. Inclusive a marcenaria dessa casa é de altíssimo padrão, fica na negociação. Aqui a gente tem um lavabo. Reparem nos acabamentos e no requite de cada detalhe dessa casa. Aqui a gente ainda tem uma adega, claro, para receber amigos, familiares, confraternizar. E olha o tamanho dessa adega. Você achou que acabou? Acabou não. A gente ainda tem uma cereja do bolo aqui na parte de baixo. Eu falei que essa casa é uma casa diferenciada, é uma casa única no mercado de Teresina. Então aqui embaixo a gente ainda tem uma sala de jogos e um cinema, meus amigos. Um cinema. Imagina só você ter um cinema em casa para curtir aqui com a família, dia de domingo, aquela pipoquinha. Jogos de futebol com seus amigos, ou seja, mais um espaço curinha na planta. Um espaço único com acústica, iluminação e claro também totalmente climatizada a sala. Bom, meus amigos, calma aí que estamos só no começo do nosso vídeo. E agora eu vou mostrar para vocês as salas, que como vocês podem perceber, um outro diferencial desse projeto é a integração dos espaços. Estávamos nas salas de estar e agora estamos entrando na sala de jantar, que já é junto com toda a área gourmet climatizada da casa, né? Teresina é muito quente. Para quem está assistindo esse vídeo e não é aqui de Teresina, Teresina é uma das cidades mais quentes do Brasil. Então tudo aqui funciona no ar-condicionado. Então esse espaço já está totalmente adaptado. Tudo climatizado com cassetes nas salas e como você pode ver, vários espaços integrados. Vários jogos de mesas, de sofás, de cadeiras, de poltrona, interagindo e integrando todos os ambientes, o que deixa ainda essa casa com aspecto ainda de maior. Outra vantagem desse projeto é a integração com a área externa. Percebam que a gente já está aqui vendo a área externa da casa, um belo jardim inclusive, um jardim muito bonito. E uma piscina também bem diferente, uma piscina que abraça toda essa área externa da casa. Então se você estiver fazendo uma festa, quem está aqui dentro interage facilmente com todos ali na área externa. Se estiver rolando aquele churrasco, tudo acontece de forma harmônica e natural aqui nesses ambientes. E como eu falei para vocês, um dos fortes desse projeto é a integração dos espaços e facilmente das salas a gente já está na cozinha. Como eu falei para vocês, em ilha com coifa, toda a parte embutida aqui, muito bem organizada. A marcenaria, como eu falei para vocês, a marcenaria de alto padrão, tudo de muito bom gosto meus amigos. Bom, e agora eu vou levar vocês para a parte íntima da planta, para a parte das suítes, então acompanha comigo. Na parte de cima nós temos 5 suítes meus amigos. Eu falei que a casa é para quem tem família grande, 5 espaçosos e confortáveis suítes. Todas mobiliadas, decoradas e equipadas. Suítes 1, suítes 2, aqui temos roupeiro, que é muito importante na casa. Olha só. Suítes 3, suítes 4 e agora eu vou apresentar para vocês a suítes mágica. Estamos no corredor de acesso meus amigos, da suítes mágica. Corredor de acesso da suítes mágica. E olha o capricho desse quarto. Olha o tamanho aí, Renan, quero dar amplitude para o pessoal. Vai lá no teu final, por favor. Você vê que é um quarto realmente bastante espaçoso. Cama super king, poltrona. Enfim, tudo de muito bom gosto. Para cá a gente tem uma varanda, mas calma aí, vou já levar você. Porque eu sei que tem mulher que assistiu no vídeo, curiosa para ver o closet. Bom, não sei se vai satisfazer, porque mulher para todo espaço é pouco. Mas olhem o closet dessa casa. Realmente super espaçoso, meus amigos. A gente tem um espaço aqui masculino, um espaço feminino. Não é só no closet, não. Aqui a gente tem também dois banheiros, meus amigos. Acabou aquela briga, tá? Na hora de se arrumar. Cada um tem o seu lugar aqui. Claro, tudo ao nível e à altura dessa casa. Renan, mostra os acabamentos desse banheiro aqui, por favor. E agora a varanda para a área verde da casa. Um espaço ainda bem agradável para você colocar a sua redinha. Tomar o seu café da manhã aqui. Quem sabe todo dia, já imaginou? Olhando aqui para esse horizonte, para o verde. Falando em cafezinho, se você quiser mais informações dessa casa, vem tomar um café comigo, vem conversar comigo. Aproveitem essa oportunidade. A casa atendeu a expectativa de vocês? Bom, quem quiser mais informações, é só me chamar aqui. Olha, eu não vou comentar sobre essa casa de novo, tá? Vamos voltar para o foco? Estamos em outra área comum do condomínio e uma outra área mais que especial. Esse é o Lago 2, que fica na fase 2 do condomínio. Uma outra área de convivência que temos aqui. Observe que no entorno a gente tem uma pista de cooper que abraça todo esse lago. E olhem a vegetação nativa que a gente tem. O pessoal foi muito feliz aqui, os paisagistas, nesse projeto. É um lugar realmente agradável, com contato direto com a natureza. A gente tem um macroclima aqui também muito gostoso. É uma área até um pouquinho mais fria. E temos vários bichinhos aqui, como pato, ganso. Então, realmente, nos finais de semana e no final da tarde, a gente encontra aqui muitas famílias de bicicleta, praticando esporte, respirando esse ar livre que tanto a gente sente falta no dia a dia, né? Realmente, aqui é um lugar muito especial no condomínio e que eu gosto muito. Bom, 30 minutinhos que passam rápido, hein, meus amigos? Gostaria muito de explorar mais para vocês. Agradeço demais a audiência de todo mundo. Gostaram dos imóveis que a gente trouxe por aqui? Perdeu? Entrou meio que para o final das apresentações? Fica tranquilo. É só ir nas nossas redes sociais e acompanhar tudo na Inter. Eu me despeço de vocês, agradecendo por toda a audiência e pedindo que Deus abençoe o final de semana de cada um. Vejo vocês no próximo sábado. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.